E no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre a preparação física para o TAF do concurso da Polícia do Pará. O Rafael aqui está aquecendo e hoje a gente vai falar sobre mais técnicas de corrida, vou dar alguns exercícios para vocês e sobre a prova de abdominais, que é importantíssima também. Acompanha aí! Gente, é o seguinte, hoje eu vou usar uma escada funcional, que é essa aqui. A escada funcional, ela vai trabalhar muito bem a coordenação motora e a resistência dele. Se você não tem uma escada funcional em casa, você pode desenhar no chão, com giz mesmo. Aí você marca a distância para ficar tudo igualzinho e vai fazendo os exercícios que eu vou passar. Vou passar alguns exercícios básicos que vão melhorar bastante a sua corrida. Lembrando que tem outro vídeo falando sobre corrida, você tem que assistir todos para poder ir melhorando gradativamente, beleza? Primeiro exercício, ele vai fazer um skip unilateral. No vídeo anterior, eu tinha ensinado para vocês fazerem um skip. Agora ele vai fazer para melhorar o movimento de cada perna individualmente. Ele vai tocar com a ponta do pé, a perna que está dentro, e vai subir o joelho da perna que está dentro. É importantíssimo o trabalho dos braços. Olha o balanço dos braços aí, Rafael. Vai lá, balançando os braços, daquele jeito que a gente treinou. Isso. Deixa um pé dentro, aí você vai falando. Dentro, fora, frente. Dentro, fora, frente. Dentro, fora, para frente. Vamos falar agora sobre os abdominais. Como é que tem sempre? Cruza os braços, vai pisar no chão, faz a posição dos abdominais daí. E lá na hora, o avaliador vai poder pisar nos seus pés. Então, a gente vai aproveitar isso aí, para poder ter mais força. Como? Engosta aqui. Quando o cara pisar nos seus pés, você vai fazer força como se quisesse levantar os pés, certo? Levanta os pés aí, Rafael. Vai. Levanta. Levanta os pés aí. Levanta. Tira do chão. Aqui, ó. Isso. Essa é a força que você vai fazer, certo? Quanto mais força que você fizer assim, mais vai te ajudar a levantar. Entendeu, Rafael? Vai bater aqui, isso, os 20? Vai bater os 20 aqui. Com a força dos pés. Aí. Quando subir, muito importante, solta o ar. Então, subiu. Vai. Deu? Viu? Se você for usar só a força do abdômen, você vai terminar sobrecarregando muito, tá? Para fazer, dá. Mas, se você tiver auxílio das pernas, melhor ainda. Fica muito mais fácil. E não esqueça, acorda dentro da sua respiração. Subiu. Solta o ar. Desce. Inspirando. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Você gostou? Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Ah, e até antes da prova, dois dias antes, eu estou querendo fazer um vídeo ao vivo. Para tirar as dúvidas de todo mundo. Então, quem tiver interesse, me manda um direct aí no Instagram. É arroba saúde e exploração. Que a gente entra em contato. Faz esse ao vivo. Eu tiro suas dúvidas. E vai dar tudo certo. Boa sorte. E até a sua aprovação. Música 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 Música